Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, prazer, Paula Priscila. Esse é o meu vídeo com a minha voz, que vocês estavam pedindo tanto esse vídeo com a minha voz. Estou aqui com a minha voz, gente. Então, eu sou professora de manicure e hoje eu vim ensinar para vocês essa unha aqui, que está extremamente encravada, em estado de calamidade pública. Eu vou fazer essa cutilagem para vocês verem o processo. Vocês notaram, gente, que primeiramente eu peguei e coisei a unha. Como é o nome que se diz? Esqueci o nome agora. Agora, eu peguei e levantei a cutícula com a espátula, ok? E agora, gente, eu vou na cutilagem dessa unha. A unha, gente, essa unha aí, como vocês podem ver, né, ela está comida com fungo. O fungo comeu a ponta da unha. Ela está comida e eu já lixei a ponta aí para tirar metade do fungo e tirei. Agora só está essa outra parte aí comida, tá bom? Já estou tirando a segunda camada de cutícula dessa unha, que está sendo, não digo, coisa preta dessa unha, daí de cebozeira, que ia estar cebosa mesmo essa unha, né? Era para ter passado uma escovinha cliente, no mínimo, em casa, antes de ir para a manicure. Não, mas ela quis que a manicure também limpasse a unha dela no salão de beleza, né? E eu fui limpar a unha da cliente, né? No salão de beleza aí, tirando essas imudices. Gente, curta esse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, que é muito importante. Dá bastante joinha, joinha, vou saber que vocês estão gostando desse vídeo, tá bom? Ativa o sino, se inscreve no canal e ativa o sino para vocês receberem esse vídeo em primeira mão, porque senão vocês não vão receber os meus vídeos em primeira mão. E compartilha esse vídeo de todo mundo, tá bom? Compartilha com todo mundo. E me segue lá no Instagram, o meu slogan do Instagram está aqui embaixo, ó, Paula Pri oficial. Primeiramente, você pode ver a situação desse pé, gente, né? Olha só, o pé dessa cliente, ele é fundo e é achatado. Dá para ver que ele é bem achatadinho e tem uma cabeça grossa. Olha só o tamanho da cabeça do bichinho. É grossa, né? Não é brincadeira, não. Olha só a grossura dessa cutícula. Essa cutícula, gente, esse pé dessa cliente, faz cinco meses que ela não faz esse pé. Olha aí como é que ele está a situação. É assim, está de calamidade, né? Você já sabe que eu já vou demorar em fazer essa cutilagem só nesse dedão, porque está nesse estado daí, ó. Eu só estou tirando a primeira camada de cutícula, né? Já do outro lado, já fui para a terceira camada. E agora eu vou cortar aqui do lado que está encravada a unha dela, ó. Primeiro eu vou dar uma futucada aqui de leve, né? Porque a cliente disse que está sentindo alguma coisa incomodando. A cliente disse que está sentindo alguma coisa incomodando, gente. O que a gente faz? A gente tira logo isso pela cepa, né? Ó. Segura firme essa cabeça aqui desse dedo. Segura e firme essa cabeça daí que já está quase tomada pelos fungos. Botei cravo da índia alecrim aí para matar esse triste. Tá bom, pessoal? Olha só. Vou aqui com palito. Um palito não, com uma espátula para abrir caminho. Segura esse dedo daí da cabeça dessa cliente, né? E vou devagar. Parece que eu estou fazendo com força, mas eu não estou fazendo com força, ok, pessoal? Estou fazendo de leve. Estou fazendo de leve. Vou tentando abrir aqui do lado, ó. Com o meu outro dedão, mas eu não consigo nem abrir para visualizar de tão fundo que está essa unha, né? Funda, digamos, que essa unha afundou demais, gente. Encravada demais. A unha entrou para dentro. Olha, sem entrar, claro que é para dentro, né? Misericórdia. Só passo vergonha aqui na internet. Agora eu vou tirar aqui, ó, um pedaço de unha aqui do lado, na cabecinha, que ela estava incomodando. Aproveitar também para tirar a décima câmara de cutícula. Eu não sei para onde vai com tanta cutícula essa cliente. Olha só, gente. Vou abrindo aqui com o meu outro dedo para visualizar. E com o bico do alicate, eu vou aqui, ó, cutilando essa unha. Cuidado para não ficar buraco na unha da cliente. Cuidado para não tirar bife da unha da cliente. Tudo bem que você pode tirar bife às vezes, né? Mas não sempre. Não pode ser uma coisa natural tirar bife, tá bom, pessoal? Porque erros podem acontecer, né? Olha só, vou tirando aqui, ó, de leve aqui do lado, tá vendo? Esse alicate, gente, é o 777, porque ele tem um bico grande e pode ir lá dentro do fundo, tá vendo? Tô tentando tirar aqui, ó, o que eu posso dessa unha, porque penso numa coisa que essa mulher tem é cutícula. E olha que ainda eu nem tirei a unicofose ainda, só tô na cutícula. A unicofose, gente, é um couro grosso que fica debaixo da unha, na lateral da unha. Que ele fica o quê? É um calo grosso, tá entendendo? Que ele fica incomodando a cliente e às vezes ela pensa que a unha tá encravada. Não é, é esse triste desse couro que fica grudado lá dentro da unha da cliente. Então, não é todo mundo que sabe fazer isso, gente. Não é todo mundo que faz isso. Tem gente que vai tentar fazer isso em casa e fica aleijada. Deixa a cliente aleijada, no outro dia a cliente não anda. Tira a foto, manda pra manicura, olha só o que aconteceu com a minha unha, olha só o que aconteceu com a minha unha. Tá cheio de pus, tá inchado, tá com a cabeçona, cabeçote. O que é que a manicure diz? Ah, mulher, foi bem naquela hora que eu disse pra tu não se mexer e tu se mexeu. Tudo mentira, a cliente nem tinha se mexido. A manicure que comeu pedaço do dedo da cliente, aí tem que botar a culpa em alguém, né? E quem que ela vai botar a culpa? Na cliente, só não vai cair na manicure. Não são todas manicure, lembrando aqui, pra manicure pegar aqui no vídeo da Diz Like. Não são todas manicure, minha gente, não estou desgeneralizando, tá bom? Então, realmente, às vezes é a cliente, mas muito afeita é a manicure que come, mesmo que não sabe fazer um negócio bem feito que come. Ou o couro tá muito grudado, duro e acaba tirando bifezinho de leve mesmo, que nem é perfeito. Já estou tirando, gente, não sei quantas camadas já aí de cima, não sei pra onde vou com tanta camada, já tô ficando desesperada com essa unha. O vídeo mal começou e eu já tô na quinta camada de cutícula da parte de cima, não sei pra onde é que vai com tanta cutícula. Essa cliente, o dedo dessa cliente, gente, ele veio com ódio de seis meses, cinco meses sem fazer a unha, aí veio com ódio, né? Aquele ódio de cutícula escondida. Você tira a cutícula na camada, tira a segunda camada da cutícula, pensa que não tem mais nada, aí o bichinho vem e aparece pra matar você de ódio, de raiva. Então, faz um trabalho bem feito, faz essa unha ficar bem fundinha. A cliente disse que tá sentindo incômodo do lado, na lateral, aí eu vou com o meu aqui, ó, com minha espátula pra abrir caminho, tá bom? Pra eu ver se eu sinto algum labaferinho aí dentro, ó, eu senti o negócio. Aí tem alguma coisa, ó, ó, tá vendo? Tá empatando. Aí o que é que eu vou? A espátula já não vai dar, vou vim com palito de ferro. É esse palito que aleja as clientes, viu? Se você não souber monosear, a cliente sai andando de cadeira e roda no outro dia. Então, sabe monosear esse palito daqui, ó. Ai, Paula, nossa, como você é bruta, você tá fazendo com tanta força essa unha. Olha só pra isso, Paula. Nossa, Paula, que brutalidade, hein? Gente, eu sei o que eu estou fazendo, gente. A cliente não está sentindo dor. Tem gente que diz bem assim, ai, eu acho que a cliente tá sentindo tanta da dor. Olha só, gente, eu faço no movimento que a cliente não sente dor, sente cosquinha. Só que não. Tô brincando, minha gente. Ó, gente, se a cliente é minha amiga, viu? A gente se estiga de modo amigável. Toda aula eu tenho que dizer isso aqui, pra vocês entenderem que aqui é resenha, que é nenhuma. Olha só, por isso que eu tiro onda com o pé dela aqui. Ela tira onda comigo, porque o meu pé é pior do que o dela. Por isso que eu nunca quero mostrar pra vocês o meu pé, porque o meu pé é pior do que o dela. E aí, por isso que ela nem liga aqui. Olha só, gente. Já tirei um pedaço de unicofose. Bora tirar, bora contar aqui quantas unicofose eu tiro só desse lado aqui, desse dedo. Porque, pela misericórdia, minha gente, não é brincadeira. Tá bom? Vou tirando umas cutículas aí do lado, desse labafero aí. Gente, vai sair um labafero tão grande aí dentro dessa unha. Tu vai ver, que tristeza. Vou tentando agora com outro palito de ferro de leve, não com força. Parece que eu estou fazendo com força, gente. Mas não tô, não, viu? A cliente não está sentindo dor, não. Porque eu sei manosear esse palito aí, ó. Esse palito, minha filha, se você não souber manosear esse palito, é como eu disse, hum? A cliente, misericórdia, vai andar de cadeira de roda no outro dia. Porque um palito desse de ferro, se você for com força, vai aleijar a coitada da cliente. É pior do que alicate. Cliente tem medo do palito, mas não tem medo do alicate. Olha só, gente. Eu venho aqui, ó, com esse alicate fundo. Gente, eu tô com medo da unha dessa cliente. É tão fundo da unha dessa cliente, parece uma cratera. Parece uma cratera de tão funda. Eu não consigo nem ver o fundo da unha dessa cliente. Vocês conseguem ver o fundo da unha dessa cliente? Porque eu não consigo ver o fundo da unha dessa cliente, hein? De tão fundo que é. Eu já fui pra esse lado de cá. Fui pro outro lado, a cliente. Ah, Paulo, tu tem uma cosquinha do lado, uma coceirinha, sabe? Tem alguma coisa do outro lado de lá. Eu voltei, ó. Não é que tinha mesmo, é? Olha, a cliente sentiu é porque tem, olha. Não sei mais nem o que tinha mais nesse dedo daí, nesse buraco. Porque isso é um buraco, gente. Isso não é uma cutilagem normal, isso é um buraco. Olha pra isso. Eu tenho até medo do ferro entrar todo pra dentro do buraco que é essa unha. Pera aí, como é fundo é isso? Misericórdia. Olha. Menino, eu boto o palito. Entra quase a metade do palito. Perguntei à cliente. Tá sentindo alguma coisa? Que eu fiquei preocupada com ela, né? O palito entrando lá dentro. E eu sinto o negócio lá dentro. Tá sentindo alguma coisa? Ela não. Arroche? Arroche esse palito, minha filha. Vá devagarinho, mas é arroche pra tirar esse negócio do meu dedo. Menina. O dedo da cliente já tava durmente. Ah, Paulo, não sinto mais nada. Meu dedo já tá todo durmente aí. Não é brincadeira não, minha gente. Isso daqui é trabalho. É trabalho de manicure. Dê valor à manicure de vocês. Tá pensando o quê? Não é brincadeira não. Tá 10 minutos que eu tô aqui só nesse dedão aqui. 10 minutos que você tá assistindo esse vídeo só nesse dedão. Merece essa curtida, gente. Merece uma curtida esse vídeo. Tem que merecer uma curtida. Tá bom, pessoal? Porque vocês ficaram 10 minutos aqui assistindo só a cabeça desse dedo. Porque ainda vai sair um bebê unicofose ali, ó. E a mamãe, o pai, a família todinha vai sair do outro lado. Que é outra unicofose. Já vai... Enquanto as unicofose aí nesse vídeo. Vão contando aí, gente, que eu me perdi. Eu acho que é quatro, né? Nem lembro. Vai contando, vai contando. Bora contar. Aí ela tá dizendo que tem mais alguma coisa. Gente, eu não tô aguentando mais. Essa cliente. Não aguento mais. Eu acho que não vale a pena mais. Tá cobrando 15 reais pra fazer um pé desse. Tá entendendo? Pra cliente exigir tanto que tenha uma coisa lá dentro. Paula, ainda tem mais coisa lá dentro. Eu digo, mulher, já tô com um negócio ruim. Porque o palito tá entrando lá. Menina, eu tô vendo a hora de eu enfiar esse palito. Mas um pouquinho entra no útero da mulher. Pela misericórdia. E a mulher não sente nada. Tá com o dedo, como ela diz, pinicando já. Ah, a palavra dele já tá todo pinicandozinho. Não sinto mais nada. Olha. Depois a mulher disse que do outro lado tava sentindo uma coisa de novo. Digo, misericórdia. Eu vou pra um lado, vou pra um outro. Vou pro lado, vou pro outro. Ela, do outro lado, eu tô sentindo de novo, Paula. Ela, vai eu. Vou tentar tirar alguma coisa dela de dentro. Bora ver o que tem do lado dessa labafera aí. Dessa unha. Pela misericórdia, minha gente. Cadê que as clientes vêm toda semana fazer unha? Não vem, não vem. Querendo, não vem. Gente, eu tô com um curso básico. Num valor de 50 reais. Com direito a certificado. Já pensou, gente? Um curso básico de manicure que vocês tanto queriam comigo, né? Vocês vão ter direito a passar uma semana inteira comigo. Em um grupo consulta. Vai ter vídeo de cutilagem. Vai ter aula de fibra de vidro. Esmaltação e várias outras coisas. Então, vale muito a pena vocês investirem. O link tá aqui na descrição do vídeo. Não perde tempo. Vai lá agora. Garanta a já vaga de vocês. Pra vocês saírem dessa quarentena com certificado na mão de profissional. O que é 50 reais, minha gente? Pela misericórdia. 50 reais vocês compraram o quê? Né? Uma birita ali no meu da estrada. Pra tomar uma. Então, bora valorizar aqui o meu trabalho. Bora comprar curso. Compre curso. Compre curso. Compre curso. Ah, Paula. Não me interessa em fazer unha. Fazer curso. Então, dê de presente. Mas compre o meu curso. Pra me dar uma moralzinha. Gente, também tem o meu curso completo online. Onde eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Tá bom? O meu curso completo online. Ele tem a duração de um ano inteiro. Então, eu vou estar um ano inteiro com vocês. Lembrando que o meu curso completo. Ele é o único no mercado. Que ao longo do tempo vai sendo adicionado mais vídeo-aulas. Pra vocês ficarem fera. Não é aquele curso monótono que você compra. E só tem aqueles vídeo-aulas e acabou. Não. Além de ter vários vídeo-aulas. Vocês também. Vão ser adicionado mais vídeo-aulas. Pra vocês ficarem atualizados nesse mercado. O que é isso que tá saindo daí? Olha pra isso. O que esse palito tá tirando dessa unha. Por isso que a cliente não tava andando. Olha pra isso, minha gente. Não tava conseguindo usar um tênis. Ah, Paula. Eu não uso tênis. Não tô usando sapatilha. Já faz três meses que eu não uso sapatilha. Eu não uso tênis. Por quê, mulher? Por causa da minha unha que tá doendo. Mulher, porque tu esperou tanto tempo. Mulher, porque eu tenho que esperar a unha ficar estrada de calamidade. Pra procurar manicure. Aí tem gente aqui que me diz. É bem assim. Ah, Paula. Você não pode tirar essa unicofose. Gente, eu tô estudando podologia. E outra coisa também. Vocês têm que entender, gente. Que nem todo mundo tem dinheiro pra ir pra um podólogo, não. Tem gente que é humilde, gente. É sério. Tá entendendo? Nem todo mundo, não. Teve uma cliente aqui faz um tempinho. Isso eu acho que eu já falei pra vocês. Olha o tamanho disso, minha gente. Já tá saindo. Essa unicofose daí, ó. Isso não é cuticular, não, gente. Tá entendendo? Isso já é unicofose. Olha só o tamanho disso. Isso é brincadeira, minha gente. Isso não é brincadeira, não. Olha o tamanho disso. Que a cliente não tava andando aqui, ó. De tênis por causa disso. Esse labafero aqui que tava dentro dessa unha. E a cliente, quando eu tirei isso, né. Chega, se aliviou. Ela, ai, que alívio, que gostoso. Mas, Paula, eu ainda tô sentindo um negocinho. Eu digo misericórdia. Não sei mais o que essa mulher sente. Porque quanto mais afutucava, mais essa mulher sentia. Eu tiro um negócio desse. Parece uma criança. Parece mais um parte do que a pessoa tá fazendo. E a cliente ainda diz, é que sente alguma coisa aí dentro. Minha filha, eu tô vendo a hora de sair o quê? Aí de dentro, uma criança, um ser humano, tá aí de dentro dessa unha. Porque, minha filha, essa unha tá cabendo o quê? Pela misericórdia. Olha pra isso, minha gente. Olha o tamanho disso que eu tô tirando. Isso não é normal, gente. Isso é coisa do inimigo. Deixa tanto a Nicole faz no dedo dessa cliente. Essa cliente fez o quê, hein? Pra fazer uma coisa dessa com a vida dela. Olha só pra isso. Olha, já vai em uma, duas, três, quatro, cinco nicofose. Quanto é mais um nicofose? Eu tirei, não. Do outro lado, já tinha tirado cinco, né? Com mais cinco, dez. Misericórdia, bati o recorde. Só aqui, no livro do recorde. Já vou me inscrever no livro do recorde pra colocar lá. Livro do recorde, Paula Priscila. Cinquenta nicofose, num dedo só, só de um lado. Como ficou a unha dessa cliente no final? Um buraco. Porque, minha filha, a cliente ainda tá dizendo que tem mais coisa. Ai, Pela, ainda tô sentindo um negocinho aí. Minha gente. A cliente diz que tá sentindo uma dorzinha do lado. E quando eu futuco, olha só pra isso, gente. Tem mais coisa. Olha só, gente, pra isso. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus, gente. Olha só pra isso que ela baferou. Eu não tô dizendo, minha gente, que isso não é normal. Isso não é normal, gente, de um pé de um ser humano. Isso é um mutante, hein? Isso é um pé de um mutante. Eu digo, minha amiga. Que é isso, hein? Olha pra isso. Gente, isso daí é um quilo. Quando eu tirei, tinha cem gramas. Só um negocinho desse daí de dentro, tirando. Ao todo, que eu pesei todo, né? Na balança de precisão, deu um quilo de unicofose. Menina. E não quer sair, não. Essa é triste. Quanto mais que eu futuco, futuco, a triste não quer sair, não. Olha só. Vou puxar com palito de ferro de leve, tá bom? Cuidado pra não puxar demais. Eu tô puxando aqui porque eu sei que não vai rasgar a pele. Porque tem gente que acha que qualquer coisinha pode puxar. Que já pode rasgar a pele da cliente, viu? Tem que ter cuidado. Olha, eu já fiquei com ódio. Porque eu futuquei um pouquinho com palito. O bicho já entrou pra dentro, olha. Eu empurro com palito pra cima. Empurro pra baixo. Empurro pra cima. Pra ver se o triste sair não quer. Parece mais que eu botar cola super bonde nessa unicofose aí. A triste não quer sair. Olha só pra isso, gente. É brincadeira isso? É brincadeira não. Eu vim aqui com a ajuda do alicate pra tirar isso. Porque se eu não vou sair hoje. Não vou sair hoje. Só nessa unicofose. Tirando com a minha cara. Eu futuco, futuco, futuco. O palito da morte. E nem a unicofose tá com medo mais desse palito. Você lembra do outro vídeo? A unicofose tava pulando com medo do palito. Essa daí é debochada. Quer sair não. Olha só. Eu já tô coisando aqui. E a cliente sabe o que diz? Ainda eu tô sentindo alguma coisa. Digo, minha irmã, bicho, na moral. Ainda tá sentindo alguma coisa nesse dedo? Tô, Paulo. Tô sentindo uma coisa. Ainda tem uma coisinha aí, Paulo. Eu digo, pela misericórdia. E não é que tem. Olha a outra unicofose saindo. Minha gente, pela misericórdia. E um pé desse, um pé desse eu não quero fazer. Não quero fazer isso. Um pé desse dia a dia ano novo. Que você pensa que ano novo você vai ganhar um monte de dinheiro. Aí você passa o dia todinho só fazendo o pé desse. Aí você perdeu o quê? Tudo pra ganhar o quê? Pagar 15 reais em um pé. Porque aqui o povo cobra 15 reais em um pé. Você tira esse negócio todo e paga 15 conto. Oxi. Minha mão aqui já não tava nem mais trabalhando. A minha mão já tava toda, como é que se diz? Durmente já. Eu não sabia nem onde é que tava o meu juízo normal. Só fazendo essa unha, futucando, futucando, futucando. E saindo unicofose, saindo unicofose. Você tá com vontade de desistir. Por isso que eu entendo muito as manicurias que desistem, gente. E não julgue só as manicurias que desistem dessas unicofose. Entendendo? Porque uma coisa dessa, pra você desistir da vida. É pra você desistir. Pagar 15 conto pra você ficar 18 minutos, minha gente, numa unha. 18 minutos com a manicure que cagueia 15 conto. Por isso que a manicure faz uma coisa cagada no pé da cliente. Porque 15 conto, minha filha, pra fazer uma coisa dessa. Passar duas horas no pé, minha filha. Zul livre, minha filha. Zul livre. Aí só de raiva a cliente vem. Cinco meses depois. A manicure fica estressada. Porque passou 18 minutos só no dedão. Aí só de 8 tira um bife da cliente. Não calma, ela vem. A cliente. Gente, vocês tem que entender uma coisa. Tem gente aqui, ó. Que diz bem assim. Olha, o palito assassino. Já assassinou aqui de leve. Tá vendo a cliente aqui, ó. Tirou um negocinho aqui de leve da cliente. Um bifezinho de leve. Ai, Paula. Nossa, você tirou o bife da cliente. Que horror. Nossa, Paula. Que horrível. Meu, gente, por favor, viu? Pare de ficar julgando as pessoas. Que nunca pegou. Que tira a primeira pedra. Oxi, eu não tirei nem bife. Pare com isso. E outra coisa. Eu não terminei não. A cliente tá dizendo que ainda tem coisa. Eu já tô com um negócio ruim, gente. Tô desistindo já dessa unha. Eu não sei mais o que fazer com essa unha. A cliente tá continuando dizendo que tá sentindo um negócio nessa unha. Eu já disse, olha, eu não vou ter a marniada daí. Porque, pela misericórdia, eu já tô com um negócio ruim dessa unha. E só de um lado só da unha, minha gente. Vocês tão tendo noção disso? Só de um lado da unha a cliente ainda tá dizendo que tá sentindo desconforto. Paula, ainda tô sentindo uma coisinha. Tem alguma coisa aí, Paula? Tem alguma coisa? Eu digo, minha filha, pô, vai ficar do jeito que tá. Porque eu já tô cheia de tá futucando esse dedo que tem alguma coisa, tem alguma coisa, tem alguma coisa. Daqui a pouco, minha filha, eu dou uma futucada de novo aqui nesse dedo. E você fica sem dedo. Porque o que tá saindo de unicofose daí, eu tenho pra mim até que essa cliente fez de propósito. Colou essas unicofoses todas e aí nessa 1. Porque não é possível ter tanta unicofose assim. Olha só, ela tá dizendo, ó. E o pior, gente, que eu tô mexendo aqui, eu tô sentindo um negocinho. Tem alguma coisa aí dentro mesmo? Infelizmente, não sei como é que é isso. Não sei como é que essa cliente adquiriu essas unicofoses de 10, de tamanha proporção, tá bom? Isso daí é uma coisa surreal. Olha só o que tem dentro da unha da sua cliente. Olha só pra isso, gente. Gente, vocês não sabem o tamanho que vai sair disso daí. Aí eu vou com o dedo aqui abrindo pra ver se eu visualizo melhor. Porque eu tenho que tirar isso. A cliente tá dizendo que tá sentindo incômodo. Ou eu tiro ou a cliente morre, meu Deus do céu. Eu tenho que tirar isso. Gente, eu tô com um negócio tão ruim desse palito de ferro. Entrando, quase a metade do palito de ferro. Eu digo, tá sentindo dor. Vocês vão acreditar que a cliente tá dizendo que não tá sentindo dor? Tá não, Paulo, doendo não. Pode meter o palito. Devagar, mas mete o palito. Tá certo. Olha aí o filhote de cruz crédito saindo, ó. Olha só pra isso, gente. Gente, vai sair. O triste vai sair. Olha, gente, olha pra aquilo, gente. Gente, misericórdia é um parto. Isso é um parto. Isso não é normal. Isso não é de Deus. Gente, olha pra isso que vai sair dessa unha. Olha, eu tirei. Já saiu um pedaço, olha. O triste não quer sair, não. Minha gente, por isso que a cliente disse que tava sentindo dor, gente. Eu tirei tanta da coisa e a cliente ainda mesmo assim tava dizendo que tava sentindo. Olha pra isso, gente. Olha. Gente, eu mereço uma curtida. Curta esse vídeo pela misericórdia. Se inscreve no canal, ativa o sino. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Olha, eu abrindo aqui com outro dedo pra visualizar melhor esse labafero. Eu vou tirar ele. Vou tirar esse triste. Saia, saia. Triste. Comigo, você sai. Saia daí, viu? Eu quero a unha dela bem bonitinha, bem arrumadinha, bem fundinha. Pronto. Se a cliente com a unha do jeito que tá passou cinco meses sem vir, imagina com a unha bem feita dessa, hein? Toda fundinha. Ela vem depois de quanto tempo? Um ano? Só, minha gente, pela misericórdia. Ainda tinha cutícula aí em cima, era? A décima camada de cutícula que eu tô tirando essa unha. Não sei o que fazer. Esse vídeo tem que ser compartilhado. O mundo inteiro precisa ver esse vídeo, minha gente, porque isso não é normal. Dê o seu joinha, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo. Compre o meu curso lá de 50 conto. Vim pra você se aperfeiçoalizar mais aí, ó. De eu ensinar vocês e vocês aprenderem de um modo descomplicado. Também tem o meu curso completo online, que tá aqui na descrição do vídeo pra vocês comprarem. Passar um ano inteiro aqui comigo, eu tirando as dúvidas de vocês, vocês ficarem uma profissional diferenciada e vocês aprenderem todas as técnicas aqui que eu desenvolvi pra tirar esses tristes desses do nicofose, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês... Oxe, ainda tem padrão de nicofose. Misericórdia, pela misericórdia. Se futucar, ainda tem mais coisas ali. Não vou nem futucar mais. Então, gente, é isso. Beijo, pessoal! Chegamos numa loja de luxo, né, daqui de Maceió. Pra vocês terem uma ideia, olha só. Sapatos da Cux, da Chanel, sapatos caríssimos. Essa loja é de marca, né? Olha só, gente. Chegada pra ver a estrutura, que as coisas é tudo caramelo, né? Loja de 12.